Terça-feira, às 17 horas, ao vivo, com exclusividade no Oliver Vídeo. Entre linhas com Cristiane Cardoso. Cris e suas convidadas falam sobre curiosidades e desvendam mais sobre a história de Lia. Eu? Lia. Aprendi a florescer em terra ceda. Com o tema Beleza que Acaba versus Beleza que Dura para Sempre. A fé é a certeza daquilo que ainda não vemos. Por isso ela deve andar lado a lado. Terça-feira, às 17 horas, com exclusividade no Oliver Vídeo. Eu sei que o melhor virá. Vou continuar. Amém. Amém. Amém.